E aí, galera, beleza? Bom dia. É, bom dia. Você vai estar indo para a Ituberaba, São Joaquim da Barra e... Igarapaba, não é? É, Igarapaba, Ituberaba e São Joaquim. Umas seis entregas. Seis entregas. Seis entregas. É, acho que é seis ou oito. Não tem cinco. Ontem eu fui para Ribeirão. Foi Ribeirão, né? Ribeirão. Mas para dizer, se tivesse 40 caixas do caminhão, acho que era muito. Era muito. Aí eu fui bem pouquinho e eu pensei que vendia, eu acabava. Para dizer, vendia, eu acabei, né? Eu encostei no último mercado, onze e meia. O cara foi receber eu, quatro horas da tarde, parece. Cheguei em casa, olha aqui, olha. Era tarde. Já era tarde, já. Enrolou o dia inteiro para deixar vinte caixas só. E hoje, tem que dizer assim, tem uma rede de mercado que nós vai lá, é bem enrolado, né? Se eu conseguir fazer o primeiro, apesar de ter enrolado só o primeiro, se eu conseguir fazer esse primeiro aí, tá bom. Porque os outros é rapidinho. É, os outros é rapidinho. Só esse primeiro que enche de caminhão. E aí, ó, todas as entregas, proteína dessa mesma rede. E como eles enchem, as notas de todos os mercados tem que vir nele para liberar, tem que entregar todas as elas. É, mas libera de tudo, mas é beleza, vamos ver. E como vai, sabe? É um tempo meio de chuva, meio frio aqui. Como foi? É isso aí. É um tempo meio de chuva, meio frio aqui, meio frio aqui, meio frio aqui, meio frio aqui. Olha aí, galera. Tá aqui no caminhão, já na primeira entrega aqui, olha lá o Renato. O Renato tá ali esperando pra chamar. Olha lá dentro, passa até um carro. E tô enrolando aqui pra descarregar. Brincadeira, né? Entregamos a nota, não era nem oito horas. E tem que trazer a nota nessa cidade de Ituveirava aqui. É, quatro, se não me engano, é quatro mercados. É quatro, é quatro mercados. É tudo da mesma rede. E tem que entregar a nota tudo lá. Pra eles lá, eles liberam todas as notas aqui. Depois é só chegar nos outros mercados e fazer. Mas aí, ó, saiu no carro. E nós fica 40 caixas, hein? Já era pra ter descarregado, nós já távamos fazendo as outras. E tá enrolando. Tão simples, é tão simples, galera, né? É só chamar a gente, ó. 40 caixas, rapidinho, vem cá, vamos descarregar. Chama a gente aqui, vamos descarregar rapidão, né? Mas não. Eles é enrolando. Muitos um trem deles. Aí fica aqui, mas fica aqui parado. Mas tem quatro entregas nessa cidade aqui. Aí tem mais duas em Garapágua. E depois tem mais lá em São José do... Onde é? São Joaquim da Barra. Rapaz, mas olha, chama, rapidinho, faz o negócio. A maior carga é aqui, ó. É 40 caixas. Os outros é tudo picadeira. Mas eles são enrolados. É brincadeira, viu? Não é fácil. Aí, galera. Desde as 7 horas pararam aqui, 9 e meia da manhã. Não chamou. Não chama ninguém. Eu tenho mais duas cidades. Tem mais quatro entregas aqui. Deles ainda pra fazer. Não fiz nenhuma ainda. Eu tô na primeira. Eu tenho mais duas cidades. Não vou conseguir acabar tudo, não. E agora não chamou. Não chama ninguém. Tô parado aqui. O competente fica andando pra lá e pra cá. Igual o Barata Tonta. Quando você joga veneno. Não chama ninguém. E o único aqui, eles fecham meio dia e voltam só duas horas da tarde. Eu não vou conseguir fazer tudo isso daqui, não. Eu acho que vai ficar São Joaquim como reentrega. Até agora eu não fiz nenhuma. Vamos ver se vai chamar. Fui lá perguntar pro outro e não tá liberada a nota ainda. Mas desde as 7 horas da manhã. Vamos ver aí. E aí galera. Nós fico esperando lá um tempão. Ainda bem que liberou. Aí descarregou lá. Aí depois os outros foram um atrás do outro. Chegava. Não deu nem tempo de falar também. Porque nós chegava, entregava a nota. Ele já... Na hora que eu tava levando a nota, ele já falava assim. Ó, pode encostar. Então foi, os outros foi tudo rápido. Agora, aí eu cheguei nesse aqui... Igarapava. Igarapava. Igarapava 11 e meia. Aí eles fecharam pro almoço. Abriram agora. Duas e... Duas horas agora, né? Hora e duas horas. Abriu agora. Pra ver se vai liberar a nota. Aí eu vou no outro. Aí esperar também liberar a nota. E eu vou ter São Joaquim da Barra duas entregas lá. Mas não sei não se vai dar tempo de receber. Nós esperamos duas horas. Que é a carinha do homem, ó. Deitado no meu colo. Dormiu até arrebentar. Nós dormimos. Ainda mais com o tempo de chuva agora. Tá churiscando. E eu aqui, sentada aqui, esperando. E escutando ele cochilar. É... Roncar e ficar lá. Depois fala que não ronca. Ó o tempo de chuva aqui, ó. Tá chovendo, ó. Tá chuvinha boa aí, ó. Tem um caminhão já ali. Nós foi o primeiro a chegar. Ó lá o tempo de chuva. E tá chovendo. Graças a Deus. Melhor trabalhar assim do que com o som. Que ninguém merece, não. Né, amor? Eu tava aí no sábado cortando o cabelo. Quem vai cortar? Eu não, senhor. Ah, tá. Ah, tá. Você vai cortar o cabelo? Agora comprou a maquininha nova. Aham. A pezinha. Sim. Não sabe fazer nem o... O pezinho do cabelo, você não sabe. Fala que sabe. Não sei. Sabe nada. Você tá sem arvindo. Ah, vai. Você vai estragar o cabelo. Quem vai cortar só eu. Como sempre cortei. É, esperando aqui, né? O pessoal esperar. Tomara que chamem logo. Já abriu. E eu não sei o que que eles estão esperando pra chamar nós. Porque nós tá aqui já duas horas de volta. Eu sentada duas horas, ela dormindo. E eles não chamam nós. Isso que dá raiva. Tem mais um deles ainda. Mas eu tenho certeza que chega no outro de rua. Porque sempre tem um em um lado, né, velho? É. Mas vamos que vamos. Galera, nós tá indo embora agora, né, velho? É. Não sigam pra entrar, fazer só duas cidades. Duas cidades, nós fizemos. Tá voltando com duas entregas embora. É, porque não vai dar tempo de chegar no horário que eles pegam a nota lá. E aí eles vão acabar devolvendo. Aí a gente ligou na firma lá e eles vão colocar como reentrega. Aí nós tá indo embora pra bebedouro agora. Daqui umas duas horas e meia, mais ou menos, a gente tá em casa. Também que hoje não veio tanto sol, né? Mas, depois de choveu. Agora, de embora, tá saindo de salzinho. Mas, se a entrega não assim, demorou pra caramba. Aí, só... Tá voltando com duas vezes, beleza? E amanhã o programa vai lá, então. Com certeza. Aí, pessoal, obrigado aí pela... Pelos novos inscritos aí que eu tenho visto, né? É. Um inscrito novo aí, obrigado. É. Espero que gostem também. Com certeza. Seja bem-vindo. E continue comentando no nosso vídeo aí, que a gente sempre vai estar respondendo. Deixa aquele like lá pra gente. É, a gente tá tentando fazer um vídeo por dia, mas tá difícil. Tá. A gente faz um vídeo, mas demora dois, três dias pra fazer o outro, porque é muita correria. É, tá tendo muita correria. Mas, se não, a gente vai tentar fazer um vídeo por dia, mas não vai aproveitar não, porque tá muita correria. Com certeza. É, que nem hoje, não vai chegar só oito horas da noite, desde que tá o vídeo e tudo. E cantar hoje. É, e cantar hoje. Aí, nós vai tentar fazer um vídeo por dia, mas vai ser difícil. Mas, cada dois, três dias, nós só fazemos um vídeo. Com certeza. Aí, nós conseguimos. Primeiro, pessoal, muito obrigada aí. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Tchau. 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 Pois é, pessoal, olha a realidade de um pai de família. Tombou o caminhão e olha a situação. Deus conforte, né? A família, ele. Espero que não tenha acontecido nada com ele. Beleza, pessoal? Fica essa imagem pra vocês verem de como ficou o caminhão. Tchau.